Oh meu povo Bate o pezinho, depois as mãos Bate o pezinho, depois as mãos Encosta, encosta, coração com coração Assim se dança, meu amor, este bailão Seja homem ou mulher Velhos, novos, tanto faz Até vir o sol nascer Tudo encosta com prazer Para a frente e para trás Até o senhor prior Bate o pé sem ninguém ver Nestas noites de calor O bailão é do melhor Por isso tens que aprender Bate o pezinho, depois as mãos Bate o pezinho, depois as mãos Encosta, encosta, coração com coração Assim se dança, meu amor, este bailão Bate o pezinho, depois as mãos Bate o pezinho, depois as mãos Encosta, encosta, coração com coração Assim se dança, meu amor, este bailão Bate o pezinho, depois as mãos Bate o pezinho, depois as mãos Bate o pezinho, depois as mãos Encosta, 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 coração com coração Assim se dança, meu amor, este bailão Bate o pezinho, depois as mãos Bate o pezinho, depois as mãos Bate o pezinho, depois as mãos Encosta, encosta, coração com coração Assim se dança, meu amor, este bailão Bate o pezinho, depois as mãos Bate o pezinho, depois as mãos Encosta, 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 coração com coração Assim se dança, meu amor, este bailão Bate o pezinho, depois as mãos Bate o pezinho, depois as mãos Encosta, encosta, coração com coração Assim se dança, meu amor, este bailão 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 Nunca mais me esqueci da minha lua de mel Ela estava envergonhada, queria beijos, mais nada Nesse quarto do hotel Mas ao chegar o sol pôr, pedi champanhe para dois Só um copo e ela mudou, foi-se a vergonha E depois, assim que a gente se ajeitou Meu Deus, que bom que foi Ela chegou-se a mim e disse-me logo assim Abana, abana, meu bem Com tanta força pediu, que até o criado ouviu Abana, abana, meu bem E só por volta das três, ela se calou de vez Abana, abana, meu bem Porque eu fiz o meu papel E nesse quarto do hotel Ai, toda noite abanei Nunca mais me esqueci Da minha lua de mel Ela estava envergonhada, queria beijos, mais nada Nesse quarto do hotel Mas ao chegar o sol pôr, pedi champanhe para dois Só um copo e ela mudou, foi-se a vergonha E depois, assim que a gente se ajeitou Meu Deus, que bom que foi Ela chegou-se a mim e disse-me logo assim Abana, abana, meu bem Com tanta força pediu, que até o criado ouviu Abana, abana, meu bem E só por volta das três, ela se calou de vez Abana, abana, meu bem Porque eu fiz o meu papel E nesse quarto do hotel Ai, toda noite abanei Ela chegou-se a mim e disse-me logo assim Abana, abana, meu bem Com tanta força pediu, que até o criado ouviu Abana, abana, meu bem E só por volta das três, ela se calou de vez Abana, abana, meu bem Porque eu fiz o meu papel E nesse quarto do hotel Ai, toda noite abanei Ela chegou-se a mim e disse-me logo assim Abana, abana, meu bem Com tanta força pediu, que até o criado ouviu Abana, abana, meu bem E só por volta das três, ela se calou de vez Abana, abana, meu bem Porque eu fiz o meu papel E nesse quarto do hotel Ai, toda noite abanei Ei, eu preciso de falar contigo Ei, eu preciso de falar contigo Vamos deixar de ser inimigos Voltar a dormir na mesma cama Ei, vamos recomeçar nosso caso Para que vivermos separados Está na cara que a gente se ama Ei, não importa tudo o que passou E quem foi de nós que mais errou Tudo isso pertence ao passado Ei, ei, não adianta a gente se iludir Nossa vida não está bem assim E só se vive um sonho lado a lado Vamos tentar outra vez É tudo aquilo que foi nosso um dia O amor que a gente fez Merece tudo menos esta dor Vamos tentar outra vez Ter o carinho que só nos unia Se não tentar outra vez Se não tentarmos talvez Nem tu nem eu Temos paz no amor Ei, eu preciso de falar contigo Vamos deixar de ser inimigos Voltar a dormir na mesma cama Ei, vamos recomeçar nosso caso Para que vivermos separados Está na cara que a gente se ama Ei, ei, não importa tudo o que passou E quem foi de nós que mais errou Tudo isso pertence ao passado Ei, 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 não adianta a gente se iludir Nossa vida não está bem assim E só se vive um sonho lado a lado Vamos tentar outra vez É tudo aquilo que foi nosso um dia O amor que a gente fez Merece tudo menos esta dor Vamos tentar outra vez Ter o carinho que só nos unia Se não tentarmos talvez Nem tu nem eu Temos paz no amor Vamos tentar outra vez Ter tudo aquilo que foi nosso um dia O amor que a gente fez Merece tudo menos esta dor Merece tudo menos esta dor Vamos tentar outra vez Ter o carinho que só nos unia Se não tentarmos talvez Nem tu nem eu Temos paz no amor Vamos tentar outra vez Ter tudo aquilo que foi nosso um dia O amor que a gente fez Merece tudo menos esta dor Merece tudo menos esta dor Merece tudo menos esta dor Vamos tentar outra vez Ter o carinho que só nos unia Se não tentarmos talvez Nem tu nem eu Temos paz no amor Temos paz no amor E já me morreu Temos paz no amor E já me morreu Temos paz no amor Estava no baile, fui dançar com uma morena Respeitei a pequena, não quis mexer demais Dei só a mão e agarrei sua cintura Com carinho e doçura e não fiz nada mais Mas de repente eu senti a perna dela Gozar na minha perna suas meias de setim E a pouco e pouco foi se enrolando comigo Deu-me um beijo, remexi e depois disse-me a ti Ai mexe, mexe que é bom, ai mexe, mexe que é bom Põe a mãozinha e não pares de mexer Ai mexe, mexe que é bom, ai mexe, mexe que é bom É deste jeito que eu mais gosto, podes querer Ai mexe, mexe que é bom, ai mexe, mexe que é bom Põe a mãozinha porque assim é bem melhor Ai mexe, mexe que é bom, ai mexe, mexe que é bom Faz o que eu digo, mexe, mexe meu amor Estava no baile, fui dançar com uma morena Respeitei a pequena, não quis mexer demais Dei só a mão e agarrei sua cintura Com carinho e doçura e não fiz nada mais Mas de repente eu senti a perna dela Ruçar na minha perna suas meias de setir E a pouco e pouco foi-se enrolando comigo Deu-me um beijo remexir e depois disse-me assim Ai mexe, mexe que é bom, ai mexe, mexe que é bom Põe a mãozinha e não pares de mexer Ai mexe, mexe que é bom, ai mexe, mexe que é bom É deste jeito que eu mais gosto, podes querer Ai mexe, mexe que é bom, ai mexe, mexe que é bom Põe a mãozinha porque assim é bem melhor Ai mexe, mexe que é bom, ai mexe, mexe que é bom Faz o que eu digo, mexe, mexe meu amor Ai mexe, mexe que é bom, ai mexe, mexe que é bom Põe a mãozinha e não pares de mexer Ai mexe, mexe que é bom, ai mexe, mexe que é bom É deste jeito que eu mais gosto, podes querer Ai mexe, mexe que é bom, ai mexe, mexe que é bom Põe a mãozinha porque assim é bem melhor Ai mexe, mexe que é bom, ai mexe, mexe que é bom Faz o que eu digo, mexe, mexe meu amor Ai mexe, mexe que é bom, ai mexe, mexe que é bom Põe a mãozinha e não pares de mexer Ai mexe, mexe que é bom, ai mexe, mexe que é bom É deste jeito que eu mais gosto, podes querer Ai mexe, mexe que é bom, ai mexe, mexe que é bom Põe a mãozinha porque assim é bem melhor Ai mexe, mexe que é bom, ai mexe, mexe que é bom Faz o que eu digo, mexe, mexe meu amor Ai mexe, mexe que é bom Alô amor, estou ligando só para te falar E mais uma vez te perguntar, quando é que voltas? Alô amor, não ignoras o que eu vou pedir Quero tanto que me digas sim, como resposta Alô amor, vem para mim porque eu não sei viver A distância só me faz sofrer Por isso eu te ligo a todo o tempo Alô amor, não desligues como tanta vez Sem escutares ao menos minha voz Nem ouvi sequer este lamento Preciso de ti Não posso estar nesta dor Porque estás longe de mim Vivo a morrer hora a hora Preciso de ti Volta para mim por favor Faz com que seja feliz O telefone que chora Preciso de ti Alô amor, estou ligando só para te falar E mais uma vez E mais uma vez te perguntar Quando é que volta? Alô amor, vem para mim porque eu não sei viver A distância só me faz sofrer Por isso eu te ligo a todo o tempo Alô amor, não desligues como tanta vez Sem escutares ao menos minha voz Sem escutares ao menos minha voz Alô amor, não desligues como tanta vez Faz com que seja feliz Faz com que seja feliz O telefone que chora Preciso de ti Preciso de ti Bebo e choro Bebo e choro Para esquecer o amor que ainda adoro Choro e bebo Choro e bebo Só que não consigo Não nego Já me embriaguei de tudo e nada De tudo e nada Só para esquecê-la Também já chorei todas as mágoas Todas as mágoas Que eu tinha dela Dezessete mares dia e noite Ai dia e noite Sem ter medida Já derramei choro amargo e doce Não tive sorte Não há saída Bebo e choro Bebo e choro Para esquecer o amor que ainda adoro Choro e bebo Choro e bebo Só que não consigo Não nego Bebo e choro Bebo e choro Para esquecer o amor que ainda adoro Choro e bebo Choro e bebo Choro e bebo Só que não consigo Não nego Já me embriaguei de dia e noite Ai dia e noite Sem ter medida Já derramei choro Já derramei choro Bebo e choro Bebo e choro Para esquecer o amor que ainda adoro Choro e bebo Choro e bebo Só que não consigo Não nego Bebo e bebo Bebo e choro Bebo e choro Bebo e choro Bebo e choro Para esquecer o amor que ainda adoro Choro e bebo Choro e bebo Só que não consigo Não nego Ela já me esqueceu Mas eu já fui dela Já não quero nada meu Mas eu já fui dela Tenho outro sem ser eu Mas eu já fui dela E tive tudo o seu Porque já fui dela Ela deixou o meu colo Arranjou outro consolo E tirou-me da ideia E depois de a ter perdido Eu passei a ser motivo De brincadeiras na aldeia Pois até os meus amigos Todos se metem comigo A dizer que ela tem outro E que o meu tempo esgotou-se Acabou-se o que era doce Mas eu logo assim respondo Ela já me esqueceu Mas eu já fui dela Já não quero nada meu Mas eu já fui dela Tenho outro sem ser eu Mas eu já fui dela E tive tudo o seu Porque já fui dela Ela já me esqueceu Mas eu já fui dela Já não quero nada meu Mas eu já fui dela Tenho outro sem ser eu Mas eu já fui dela E tive tudo o seu Porque já fui dela Ela deixou o meu colo Arranjou outro consolo E tirou-me da ideia E depois de a ter perdido Eu passei a ser motivo De brincadeiras na aldeia Pois até os meus amigos Todos se metem comigo A dizer que ela tem outro E que o meu tempo esgotou-se Acabou-se o que era doce Mas eu logo assim respondo Ela já me esqueceu Mas eu já fui dela Já não quero nada meu Mas eu já fui dela Tenho outro sem ser eu Mas eu já fui dela E tive tudo o seu Porque já fui dela Ela já me esqueceu Mas eu já fui dela Já não quero nada meu Mas eu já fui dela Tenho outro sem ser eu Mas eu já fui dela E tive tudo o seu Porque já fui dela Ela já me esqueceu Mas eu já fui dela Já não quero nada meu Mas eu já fui dela Tenho outro sem ser eu Mas eu já fui dela E tive tudo o seu Porque já fui dela Ela já me esqueceu Mas eu já fui dela Já não quero nada meu Mas eu já fui dela Tenho outro sem ser eu Mas eu já fui dela E tive tudo o seu Porque já fui dela Como sempre Chega a madrugada Dás-me um beijo e um olhar furtivo Depois sais Como sempre Eu fico sem nada O relógio marca o meu castigo Mais e mais Tantas vezes implorei todo o teu tempo Mas tu dizes Amanhã Amor prometo Fijo que acredito E tu com um sorriso Outra vez te vais E como sempre Eu fico sozinho a chorar Até a noite voltar Para te amar novamente E como sempre Eu fico a pedir ao Senhor Para tu deixares outro amor Mas é assim como sempre Como sempre Como sempre Como sempre Chega a madrugada Dás-me um beijo e um olhar furtivo Depois sais Depois sais E assim a chorar E assim a chorar Até a noite voltar Para te amar novamente E como sempre E como sempre Eu fico a pedir ao Senhor Para tu deixares outro amor Mas é assim como sempre E como sempre Eu fico sozinho a chorar Até a noite voltar Até a noite voltar Para te amar novamente E como sempre E como sempre Eu fico a pedir ao Senhor Para tu deixares outro amor Mas é assim como sempre E como sempre E como sempre Eu fico sozinho a chorar Até a noite voltar Até a noite voltar Para te amar novamente E como sempre Eu fico a pedir ao Senhor Para tu deixares outro amor Mas é assim como sempre Até a noite Perdiu Para te amar Nossa mulher cá pra nós é sempre pouco Por isso é que a gente quer, quer sempre a mulher do outro Nossa mulher cá pra nós é sempre pouco Por isso é que a gente quer, quer sempre a mulher do outro A mulher do outro, a mulher do outro Se a nossa é boa, a que a do outro é melhor Mesmo que às vezes não seja nada por aí além Tudo anda à toa e a bater mal sim senhor Por um pedaço daquilo, daquilo que o outro tem Tudo anda à toa e a bater mal sim senhor Por um pedaço daquilo, daquilo que o outro tem Nossa mulher cá pra nós é sempre pouco Por isso é que a gente quer, quer sempre a mulher do outro Nossa mulher cá pra nós é sempre pouco Por isso é que a gente quer, quer sempre a mulher do outro A mulher do outro A mulher do outro O ser humano é assim nada a fazer E é tão homem que é homem, com as mulheres é demais A que não temos, nós sonhamos sempre ter E o fruto proibido apetece sempre mais Nossa mulher cá pra nós é sempre pouco A mulher do outro 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 Ela é tão bonita Uma noite de verão Numa noite de verão Nos amamos Sobre a areia ao luar Sobre a areia ao luar Nós os dois No calor da paixão No calor da paixão Nós juramos Que essa palavra amar Nunca iria acabar No depois Mas o outono chegou E à praia do amor Não voltamos E nada mais ficou Só gaivotas e recordações Na praia do amor Na praia do amor Fomos tão felizes Felizes os dois Felizes os dois Com a lua cheia Na praia do amor Na praia do amor Hoje choram às vezes Pois nada voltou E o mar apagou Nosso nome na areia Uma noite de verão Numa noite de verão Nos amamos Sobre a areia ao luar Sobre a areia ao luar Nós os dois Mas o outono chegou E à praia do amor Não voltamos E nada mais ficou Só gaivotas e recordações Na praia do amor Na praia do amor Fomos tão felizes Felizes os dois Felizes os dois Com a lua cheia Na praia do amor Na praia do amor Hoje choram às vezes Pois nada voltou E o mar apagou Nosso nome na areia Na praia do amor Na praia do amor Fomos tão felizes Felizes os dois Felizes os dois Com a lua cheia Na praia do amor Na praia do amor Hoje choram às vezes Pois nada voltou E o mar apagou Nosso nome na areia Na praia do amor Na praia do amor Fomos tão felizes Felizes os dois Felizes os dois Com a lua cheia Na praia do amor Na praia do amor Hoje choram às vezes Pois nada voltou E o mar apagou Nosso nome na areia E o mar apagou E o mar apagou Amém Ir à bola à tarde aos domingos Jantaradas só com amigos Ai eu gosto sim senhor Só que me falta o calor das princesas Fazer um joguinho de cartas Só com homens até às tantas Ai também me dá prazer Mas no fundo do meu ser não me chega O meu coração e o meu corpo Querem a beleza sem fim E sem as mulheres tudo é pouco Por isso é que eu digo assim Cá pra mim o que é bom é estar com elas E sentir amor e carinho delas Nada pra mim é melhor do que ter ao meu redor A mais bela criatura que Deus fez Cá pra mim o que é bom é estar com elas E sentir amor e carinho delas Nada pra mim é igual Nem é tão bom afinal Como estar no meio delas tanta vez Só assim sou feliz Ir à bola à tarde aos domingos Jantaradas só com amigos Ai eu gosto sim senhor Só que me falta o calor das princesas O meu coração e o meu corpo Querem a beleza sem fim E sem as mulheres tudo é pouco Por isso é que eu digo assim Cá pra mim o que é bom é estar com elas E sentir amor e carinho delas Nada pra mim é melhor do que ter ao meu redor A mais bela criatura que Deus fez Cá pra mim o que é bom é estar com elas E sentir amor e carinho delas Nada pra mim é igual Nem é tão bom afinal Como estar no meio delas tanta vez Só assim sou feliz Cá pra mim o que é bom é estar com elas E sentir amor e carinho delas Nada pra mim é melhor do que ter ao meu redor A mais bela criatura que Deus fez Cá pra mim o que é bom é estar com elas E sentir amor e carinho delas Nada pra mim é igual Nem é tão bom afinal Como estar no meio delas tanta vez Só assim sou feliz E sentir amor e carinho do que ter ao meu redor ough